A sua bola chegou E o Hulk O Hulk Hey como vocês estão? Bem-vindos ao Sábado Mar de Nochas Hoje vamos trazer para vocês Um novo react aqui no nosso canal no Youtube E hoje vamos reagir A melhor estrela do Hulk No Brasileirão Copa Libertadores, Copa do Brasil No 2021 Um jogador, uma contratação Incrível que deve o galho E vamos agora reagir Melhores skills, melhores gols Melhores jogadas do Incredible Hulk Exatamente e sempre muito gratos Com toda a torcida também do Atlético Mineiro Vocês mostram muito carinho Muito respeito aqui em nossos Comentários, em nossos vídeos E nós sempre muito gratos também por isso Mandamos um abraço gigante Para vocês e parabéns Também pela nova conquista Do Brasileirão E está pronto na Copa do Brasil Está muito bom Nós somos ecuatorianos E sempre tentamos falar melhor português Para que vocês compreendam Mais nossos vídeos Mais nossas lives Que fazemos aqui em nosso canal Exatamente E se você gostou do vídeo Lembre muito também De deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal Que é muito importante E comenta o que vocês acharam do Hulk Aqui em nossos comentários Vamos reagir agora mesmo Vamos lá É o Hulk 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 Para que você possa assistir também O seu canal Hulk Contra Coimbra No torneio Estadual É o Hulk É o Hulk Començooo loo Louso do pênalti Lance do pênalti né Cabelho... Não functione Me dá mais medo né Da mais medo, assim Cabelho longe, né Com cabelo longe... Que golaço! Que golaço do Huck! Pra comemorar muito, né? Um gol mais que o Taton vence. O Nortoneo está doi também, no começo do ano. Que chutaço! Um gol mais do penalti também. Um experto em batir, em chutar penaltis. E gostou com o Palmeiras. Só com o Palmeiras. Mas ele reivindicou também contra Furacal. Um penalti muito importante para aumentar, para fazer o primeiro gol do jogo. Aqui novamente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Huck fazendo gols! Todos os jogos! É incrível! Não é! Uma contratação legal do Galho. E também tem comemoração muito específica, muito especial, né? Aqui é um golaço! chutaço também! Nada que fazer goleiro! Chutou pro gol! E comemora muito sempre! Um gol mais! Aqui Hulk! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que assistência pra cabeçaço do Hulk! Cuca, agradecido com esse jogador! Agradeço, Cuca, né? Agradeço! Um gol mais! Um gol mais! Outro! Um gol mais! Tem muita... Muita qualidade, né? Muita habilidade! Tem muita habilidade com seus... Seus pernas! Tem muita habilidade com... Sua cabeça! América na Copa Libertadores foi anterior! Gol! E novamente! Que jogada! Um gol mais do Galho! Um golaço! Com o Hulk comandando! Que jogada, né? Estou... 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 Estou disfrutando muito do vídeo! Estou disfrutando muito das jogadas do Hulk! Uma assistência ótima aqui Hulk! Outra vez! Um da golaço! Golaço, né? E também... Meu Deus! Aqui... Que golaço! Que elegante! Muito... Muito habilidoso! Muito habilidoso! Aqui contra Remo! Um gol mais! Do pênalti! E... Muitos gols também do pênalti! É... Um artilheiro... Com... Muitas qualidades para fazer gols de muitas maneiras também! É importante! É importante que um jogador tenha... Tem que ter... Seguridade no... No área do pênalti! E contra Bahia! Que golaço! E também com perna... Diestra, não? Com perna derecha! Com sua comemoração! O golaço do Hulk! Faz... Fiz muitos gols! Fez muitos gols de muitas maneiras! É... Um jogador incrível! Aqui novamente... Incrível Hulk! Assistência! Incrível Hulk! Não! Um golaço! É golaço! É... É a clássica comemoração! E depois... Nossa! Ele honra muito o seu nome, não? Exatamente! É um vingador esse cara! É um vingador mesmo! E a Fluminense! Um gol mais do pênalti! Com muita seguridade! Nada que fazer com o poder do Hulk! Golaço do Hulk! Um gol mais do pênalti aqui! Contra Fortaleza! Hulk! Cabeça novamente! Meu braço! Sem palavras! Sem palavras! É grande gesto técnico! Não é? Também com outros jogadoraços! Como Keno! Saracho! Temos que falar isso! Não só é Hulk! Aqui! Atlético Mineiro! Tem jogadores com muita classe! Se tem pênalti! Tem gol do Hulk! Também! Exatamente! Um gol mais! Um gol mais! Mas também tem muitos companheiros que assistem! Muito bom! Muito bom! E outra mais! O pênalti Hulk! Define essa! Muito acertivo também! Os pênaltis! Goleiros! Não quer tocar a bola! Não quer tocar a bola! É um bombaço! E quando ele chuta forte! A comunheta! Que rolaço! Impossível! Nada que fazer! Impossível! É por Recife! Já não é um leão, senão um cachorro! O Hulk! E outra vez mais! Chegolaço! Lance! Gool! Do Hulk! De tiro livre também, não? Meu Deus do céu! Gol da falta! Eu lembro também o gol que ele fez contra a Flux! No final do campeonato do tiro livre! Da gol da falta também! Eu quero ver esse gol também aqui! Uff! Um gol mais! Um gol mais no Brasileiro! Antimo, tem um time muito legal! Um time muito legal! É Hulk e o artilheiro! Nada que fazer, o gigante Cássio, um gol mais ao Bahia, muitos gols sofreram Bahia com o Fico. Eu também tô falando isso. Fortaleza Bahia, Corinthians Bahia novamente, qualquer outro time, novamente Bahia. Outro gol mais ao Bahia, só pênalti. Um gol mais para Hulk. Hulk com muitos pênaltis no Brasileiro, mas sua definição é efetiva. É incrível. Aqui novamente, Hulk. Que rapidez para a definição. Outro time que foi Fregues do Hulk, Juventude. Comemorando muito Hulk nesse gol. Está muito bem. Uma peça muito incrível novamente aqui, Hulk com velocidade. Nada que fazer aqui, os dois goleiros do Ceará. Ninguém segura Hulk. É um velocidade também. Ninguém segura Hulk. Tem muita força também. Falta um gol do pênalti, né? Outro gol mais do pênalti contra o Ceará. Impossível mesmo. Impossível pra goleiros. Aqui Cuiabá. E também gol do jogador 9, né? Que tá aparecendo justo no momento correto. Exatamente. Para empujar a bola também. Gol do artilheiro. Gol do artilheiro. Gol do artilheiro. O Hulk agradece muito também esse gol. Gol do Hulk com muita habilidade. Uma definição muito forte. Cássio nem com 4 metros alcançava essa bola. Cássio, né? Impossível. Nada que passar. Um gol mais do pênalti. Pênalti contra Juventude. Eu não achei que fez gol do pênalti. Muitos gols do pênalti. Mas aconteceu. Aconteceu muito, né? Aconteceu muito isso, né? É sempre a mesma forma de bater o pênalti? Exatamente. Aqui Keno. Que jogador também. Keno. Que jogada. Tem um lance. E aqui? Este gol de Hulk. Que golaço. Essa parada aí. Que golaço. E com Keno. Keno e Hulk são dois jogadores importantes. Muito importantes. E também Kuka comemorando o gol. Comprenda. 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 É uma prenda especial também que ele tem. Aqui novamente Hulk. Que chutaço. Gol contra o Verdao. Um golaço. Sem dúvida alguma. Hulk é a melhor contratação do time Galo. Do time Galo. Chuta. Novamente aqui contra o Fluk. É também do pênalti. É próximo. Também pro. Este. Quero ver o gol que ele fez contra este. Uff. Que incrível. Partiu em dois. Em dois esse goleiro. Partiu em dois. Partiu com toda sua força. Mostra sua força. Falou. Fluminense. E novamente aqui. Kuk. Uma vez mais. No pênalti. E novamente Bahia. Uma vez mais. Víctima do Hulk. Batiu pro gol. E uma vez mais. Uma jogadaça. Do time do Galo. Com cabelo patinado. Uff. Que gol. Que jogaço. 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 E Kukuki. Pra mim foi o melhor jogo do Brasil. Incrível. 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 Para descrever este grande jogador. Com os gols. De outro mundo. Eu já falei tudo. Eu já falei tudo. Já não sei o que falar. É um jogador. Incrível. Com muita técnica. Com muita habilidade. Eu falei que é a melhor contratação do time Galo também. Para mim é isso Kukuki. É isso. Que é isso. Que é isso Kukuki no Brasileirão. Incrível mesmo. Foi a peça clave para que Galo consiga ser bicampeão do Brasileirão. E parabéns. Parabéns. Tem um jogadoraço que também esperamos muito dele no próximo ano. Que também joga muito. Está jogando muita bola. Mas também foi muito importante na Libertadores. E também foi muito importante. A Copa do Brasil. Sim. A Copa do Brasil que está perto de ser campeão da Copa do Brasil. Aqui falta o gol que ele fez contra Furacão. Então ele teria 35 gols para ser exato. E não só é um jogador do gol. Também. Assiste. Colabora muito. Na saga. No meio campo. É um jogador assim. E com sua velocidade. Quisito. Se Kukuki está forte. Esquece. Esquece. Imparável esse jogador. Não dá medo. Dá medo. Dá medo. Muito físico esse cara. Se você gostou do vídeo. Se você gosta do Furc. E deixe seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. E comentem o que vocês acham deste jogador aqui nos comentários. Se nada mais há de ser. Até uma próxima react. Vocês acham que ele merece um posto para assistir na Copa do Mundo? Eu acho que sim. Com este nível. Se ele mantém este nível. Ele sabe. Merece. Merece. Obrigado. Até uma próxima react. Fui.